Pessoal, cara, adorei, adorei. Se vocês fizerem dessa maneira até o final do ano, não tem como a coisa não funcionar. Assistiu a aula, tentou fazer o exercício já logo em seguida, porque às vezes quando a gente demora muito para começar a fazer o exercício, a aula se apaga da nossa cabeça. E aí na próxima aula, na próxima aula de matemática, a gente vai corrigir isso. Amigo, não tem como não funcionar se a gente for comendo pelas beiradinhas até o final do ano. Adorei a participação de todos, muito obrigado, bom final de semana. Usem preservativo no carnaval, não vai fazer bobagem, certo? Vai o quê? Vai transar sem preservativo agora? Só o que me faltava, hein? Fica ligado, meu querido. Grande abraço.